Foi um bom jogo aqui no Maracanã, esse Fla-Flu de 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense, mando do Flamengo. O Fluminense fez um bom jogo, o Fluminense mostrou que é um time técnico, que é um time que sai com a bola, que é um time que tem posse de bola e toque de bola também. Por incrível que pareça, o Flamengo abriu o jogo logo no começo, no comecinho, gol de cabeça do Bruno Henrique, e o Fluminense teve mais posse de bola do que o Flamengo no jogo. Foram 54% do Tricolor contra 46% do Rubro Negro. E isso não se refletiu no placar, obviamente, nem nas finalizações. O Flamengo teve 16 finalizações contra 10 do Fluminense, 7 na direção do gol Tricolor, finalizações Rubro Negras contra 4 do Fluminense, 3 para fora contra 5 do Fluminense, 6 chutes travados, 1 do Fluminense. Enfim, 10 escanteios teve o Flamengo, 7 escanteios o Fluminense, aí foi mais equilibrado. Mas foi um bom jogo, sim, aqui no Maracanã. O Fluminense soube enfrentar o Flamengo, digamos, de igual para igual, não foi um vexame, não foi um massacre, apesar do Flamengo ter dominado, sim, o espaço no primeiro tempo, ter sufocado o Fluminense, ter criado as melhores oportunidades. Mas o Fluminense soube se defender, o Fluminense soube fazer um jogo digno, não ficou acuado, não ficou o tempo todo chutando bola para frente, muito pelo contrário, soube sair jogando também, enfim, até de uma forma arriscada algumas vezes, como fazia lá com o Fernando Diniz. Mas foi um jogo bonito de se ver aqui no Maracanã. E o Flamengo mostrou o quão eficiente ele é. O Flamengo é muito eficiente, muito eficiente, conseguiu sair com um placar bom, um placar de 2x0, não sofreu gols, mais uma vez o Flamengo não sofre gols, mas saiu aqui, mais importante, com uma consistência muito maior, uma consistência maior de jogo, mostrando uma intensidade muito grande. Enfim, o Flamengo poupou o Ilharão hoje, o Rafinha também não foi para o jogo, o Rafinha ainda com o problema da lesão na cabeça, que ele fez a cirurgia, até cogitou, cogita-se que ele enfrente o Grêmio. O Flamengo está trazendo talvez um capacete, como aquele do Peter Cech, que é usado na Europa, né? Enfim, para o Rafinha poder utilizar aqui no jogo contra o Grêmio na quarta-feira. Mas o Rodinei foi surpreendente. O Rodinei fez hoje, provavelmente, a melhor, se não a melhor, uma das melhores partidas dele aqui com a camisa do Flamengo, sem dúvida nenhuma. A torcida nem reconheceu o Rodinei. Nem reconheceu. O Felipe Luiz inacreditavelmente foi para o jogo. O Felipe Luiz sofreu aquela lesão no joelho, lá, no ligamento, mas fez o trabalho conservador de fisioterapia e já foi para o jogo, jogou bem hoje. Hoje, enfim, o Felipe Luiz foi substituído pelo René. E até vale a questão, o Felipe Luiz, no caso do Flamengo não tendo um volante, o Flamengo tem uma certa carência nessa posição, o Felipe Luiz se mostra muito volante, muito mais volante do que lateral. Ele já foi assim na carreira dele na Europa e é mais ainda agora no Flamengo, que ele já não tem mais aquela idade toda, né? Não está no auge da flor da idade. Já é um lateral de 33, 34 anos. E ele se mostra muito mais conservador, no sentido de ser um lateral mais construtor mesmo. Ele não aparece ali nos flancos o tempo todo para puxar, para disputar a corrida com outro lateral, enfim. E talvez valha a opção. Por que não jogar os dois, Felipe Luiz e René, numa oportunidade em que o Flamengo não tenha, por exemplo, o Ilharão ou o Gerson, né? Pode ser sim uma boa opção aí para o time do Jorge Jesus. Aliás, vou perguntar isso para ele na coletiva, você vai conferir aqui no canal dos antenados na jogada. No caso do Fluminense, o defeito do Marcão no jogo de hoje, né? O problema do Fluminense foi, mais uma vez, o Johnny Gonzalez, né? O Johnny Gonzalez é mal aproveitado, como até o Gerson Canhotinha falou no vídeo dele, no último vídeo dele, aliás, sensacional. Se você não segue ainda, segue lá o canal, se inscreva no canal do Gerson Canhotinha de ouro. Gerson 70, Canhotinha 70. Ele falou, o Johnny Gonzalez o tempo todo volta. Ele não sabe se é zagueiro, se é lateral, se é volante. E a força do Johnny Gonzalez é a explosão, essa arrancada que tem que ser usada no momento de decisão, no momento final mais próximo do gol. Johnny Gonzalez, mais uma vez, muito recuado. O Ellington nem ali perdido também, não sabia também se era meia, se era mais avançado, se era atacante. O Fluminense, que não jogou hoje com nenhum centroavante, nenhum homem de referência, jogou com o Ganso, o Nenê, o Ellington e o Johnny Gonzalez. E eles tentaram ele meio que se revezar, mas pra mim ficou muito confuso. O Ganso, mais uma vez, muito perdido, muito apático, umas vezes muito escondido aqui do lado direito, pela ponta direita ali do ataque do Fluminense. Enfim, o Nenê mais participativo, o Nenê jogando mais como um meia, tentando se virar mais, mas de fato, o Fluminense meio desorganizado, né? Esses jogadores aí de meio campo e ataque. E vale a pena também perguntar isso para o marcão técnico do Fluminense. Partida boa aqui no Maracanã, tivemos um bom futebol. E o Flamengo venceu mais uma vez. Flamengo, que o Palmeiras, nesse momento, vai empatando em 1x1 com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O Flamengo vai se distanciando para 10 pontos. Vai aumentando 10 pontos. Para 10 pontos a diferença para o segundo colocado em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. 27ª rodada agora do Campeonato Brasileiro. Faltam 12 jogos. Faltam 11 jogos, perdão. 11 jogos. E o Flamengo aí pode aumentar a diferença para 10 pontos de distância para o segundo colocado. Valeu, galera. Se você curte o nosso trabalho, se você curte as nossas análises aqui no Instagram, ou se você curte as nossas análises aqui no YouTube, se inscreva. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga a gente no Instagram e apoie o nosso projeto, que é um projeto independente, que é um projeto de jornalismo e comunicação com informação, opinião e descontração. Clima descontraído, um bate-papo, uma coisa nova, inovadora, imparcial, aqui nos antenados da jogada, porque o objetivo não é ser clubista. Nunca gostei de ser clubista, nunca quis ser, nunca foi meu objetivo. Meu objetivo sempre foi ser um jornalista que cobre todos os clubes, que dá ênfase, moral, enfim, foco para aquilo que é importante. E não para clubismo, para defender isso, defender aquilo. Isso para mim não tem a menor graça, nunca teve. Até porque sempre gostei muito mais da minha profissão, muito mais da comunicação em si e do futebol, é claro, do que do meu próprio clube. Então, valeu, galera. Muito obrigado. E, é claro, você sabe, aqui nos antenados da jogada, nós torcemos sem parar.